Tudo bem pessoal, como é que vocês estão? No vídeo de hoje nós vamos fazer a troca dos retentores de válvulas de um BMW 316i, aquele motor 1.6 turbo, famoso Prince, que equipa a linha Peugeot, Mini Cooper também. Aqui na verdade é um N13, nós vamos fazer a substituição dos retentores porque é um problema crônico dessa linha, eles ressecam, abrem o seu diâmetro, muitas vezes racham e começam a consumir óleo em excesso e muita fumaça na primeira partida da manhã. Então acompanhe o vídeo hoje que ele está bem legal, hein? Vamos fazer sincronismo, vamos trocar eles, mas é um vídeo bem passo a passo. Bom pessoal, agora nós estamos aqui já com a 116 aqui, a carroceria é uma versão F20, tá? É a F30, tá? São com os motores N20 e essa F20 aqui, ela é a estrutura dela, a carroceria é um pouco menor que as 320i, tá bom? Já removemos a parte de modos aqui, eu gosto de remover porque dá um acesso bacana aqui a parte do motor, tá? Solte um chicotinho terra ali, tiramos bobinas já e essa mangueira aqui de respiro dos gases, que é essa aqui ó. O que que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou injetar uma fumaça aqui nesse motor com sob pressão, por quê? Qual o motivo disso? Eu quero identificar vazamentos de óleo, tá? Identificando os vazamentos de óleo eu vou saber onde é os defeitos que eu tenho que corrigir. Mas por que que eu desmontei coisas antes de identificar os defeitos? Justamente por isso, agora eu consigo ter um campo de visão para ver onde começa a sair a nossa fumaça. Então agora eu vou instalar aqui a minha smoke machine e fazer o teste, tá bom? Feito o teste, eu já comecei a ver ó, vazamento aqui no reservatório de expansão. Eu já vi uns vazamentes de óleo, eu já sei que eu tenho que trocar o óleo e filtro. Eu já sei que está na hora de algumas outras manutenções, fluido de freio está na hora de trocar já. Então só visualmente eu já consigo ver algumas coisas aqui, tá? Claro que eu vou fazer os testes necessários para comprovação de fato do que precisa, mas visualmente eu já sei que tem uma vasta manutenção aqui nesse motor. A começo de conversa, vamos trocar os retentores de válvula que está queimando muito óleo. Pessoal, vocês estão escutando esse barulhinho, parece que um pipoquinha estourando aqui no fundo. Se não, aqui é o que acontece aqui. Deixa eu ajustar o foco. Aqui no fundo nós temos o intercooler desse motor, tá? E eu estou injetando pressão e fumaça dentro do motor e alto está saindo aqui um filtro de ar, tá? É o que faz toda a recirculação dos gases. Eu já identifiquei um vazamento de óleo na tampa e já vou mostrar para vocês. Mas aqui dentro ele está dando um barulhinho, tipo uma pipoca estourando. Isso quer dizer o quê? Isso me indica que esse intercooler, ele já está cheio de óleo, tá? Seria legal fazer uma interferência e lavar todo ele, tirar esse excesso de óleo, porque se não, não vai parar a fumaça do cliente. Vai ficar por dias fazendo fumaça até resolver queimar todo esse óleo que está dentro do intercooler de pressurização, tá? Aqui, ó. Vamos ver se a gente pega lá. Estão vendo ali? Ó, aí tem um vazamentinho de óleo, já apontou aqui. Não sei se vocês viram ali, tem um brilho ali, ó. Tá? Ó. Aí tem um brilho de vazamento de óleo. Então, a Smoke Machine já me revelou dois problemas. Vazamento de óleo e mais esse barulho dentro do intercooler que provavelmente ele está lotado de óleo lubrificante. Normal em carro turbo, tá? Ainda mais quando está começando a consumir muito, muito, muito óleo. Bom, agora a gente está aí, ó, limpando o silicone todo, né? Bastante silicone aqui. A junta, de fato, ela é nova, só que é uma junta de baixa qualidade. É o som de Leonardo aí, vocês podem acompanhar. A gente está trabalhando aí. Tem silicone aqui e uma junta que até está mastigada já aqui, ó. Olha, é isso aí. Bora, ó. Aí tem gente dizendo que não gosta de Leonardo e Gustavo Lima, né? Mas faz parte da vida, não é, gosta. Vamos lá, dá hora de limpar esse trem aqui. Bom, pessoal, agora a gente está aqui desmontando. Ali, ó. Ó, vocês estão vendo ali embaixo, bem reto aí no nosso vídeo? Vê se eu pego aí. Olha, aí nós temos uma haste de válvula aí. Estão vendo aí? Agora a gente vai fazer o quê, ó? Deixa eu ver se eu pego com uma mão aqui. Vou colocar aqui de novo, vou pegar com uma mão. Vamos lá, ó. Agora eu vou lá. E, pão, tirei o retentor velho. Volto aqui junto com os outros. Pego o retentor novo. E, encaixou na haste. Agora a gente vem aqui. Pega mola e prato. E encaixa aqui. Agora tem que encaixar aquelas duas travinhas que estão aqui na graxa, ó. Essas duas travinhas pequenininhas aqui. Isso aí, se você não tem uma boa expertise de mecânica, não tente fazer em casa, tá? Esse é um negócio que tem que fazer num profissional. Que já tenha experiência, que já esteja habituado a montar essas travinhas. Porque isso aqui, se voar, voa pra dentro do motor. Ou se a mola é forte, ela voa pra longe, bate no capô, recochetando a parede, você nunca mais acha. Aí você tem que parar o trabalho. Às vezes, se cair dentro do motor, tem que tirar a carta, desmontar meio o motor, pode desachar. Ou, então, ir lá no condicionário e comprar outro. Se você tem certeza que ela voou com chance, você não encontra mais, tá? Então, muito cuidado se você não tem uma boa expertise. Outro detalhe, ó. Você bota uns panos microfibra que não solta pelo nas galerias. E aquela nossa toelhinha que absorve óleo, bota nos retornos de óleo pra baixo, tá? Porque se ela voa ali e cai pro ladinho, você já tem mais chance de ela não entrar numa canalização errada. Tá bom? E é isso aí. A ferramenta tá aqui. Ó, a ferramenta tá aqui, ó. Essa ferramentinha que a gente fabrica aí que faz o serviço. Bastante iluminação. E tem que desmontar tudo, ó. Tudo aqui em cima da mesa é peça. Aqui tá os comandos e o Vovitronic da BMW. Balancins com tuxo, balancins flutuantes, comando de admissão, comando do Vovitronic, comando de escape, balancinho e tuxo de escape aqui. Aqui na outra mesa, na outra mesa, na mesma mesa, a gente tem aqui ó, a polinha que tá escrito IN, admissão, eu ali, e a polinha que tá escrito EX, escape. Mais o tensor, que tá ali ó, cheio de silicone, a junta ruim e esse tanto de silicone e isso aqui também tava lá dentro do motor, tá? Então não sei o que, isso aqui parece correia, velho. Não sei como é que eu paro lá dentro. E isso aqui é silicone que a gente raspou do motor. E é isso aí. E aqui tá os tuxo, os retentores de tuxo de válvula, tudo ferrado, tudo, tudo, é isso mesmo que vocês entenderam aí. E aqui embaixo, na nossa mesa, um monte de acabamento plástico aí do motor. Dá trabalho, dá muito trabalho. A gente já tá aí, 10 de manhã cedo. Claro, que nem eu falei pro Dalva agora. Eu não consigo realizar esse trabalho na mesma velocidade que eles realizam. Por quê? Chega alguém pra conversar, eu tenho que parar. Telefone toca, eu tenho que parar. Mensagenta, eu tenho que parar. A esposa chama, eu tenho que parar. A cliente chega, eu tenho que parar. Então, por esse motivo, eu não tenho mais tanta agilidade nesse trabalho quanto os meninos aqui. E é isso aí. Galerinha, galerinha, galerinha. Agora a gente chegou nesse ponto aqui, onde é que temos que montar todo esse sistema valvetronic aqui, ó. Isso aqui é o sistema valvetronic. Esse é o eixo do servo motor valvetronic. Eixo do comando de escape e eixo do comando de admissão. Então, agora a gente vai montar aqui, ó. Balancinha flutuante, balancinhas normais, tuchos, comandos, tudo. E olha que beleza que tá esse cabeçote agora. Trocado todos os retentores, a gente fez aquele trabalho fino de limpeza, descarbonização do cabeçote. Olha aí que coisa linda que ficou isso aí. O que vocês acham aí? Dá, não. Me diz se não merece um joinha. Deixa o joinha por causa dessa cena aqui. Vai lá e comenta aí embaixo o que vocês estão achando. Aqui em cima, os retentores antigos. Esses carinhas aqui, eles ressecam, dilatam o orifício dele, passa óleo e seu carro vai consumir óleo para um caramba. Agora eu vou remontar tudo isso aqui. Eu tenho que ainda tirar o intercooler pra limpar, que tá lotado de óleo. Isso aí, turma. Vamos lá. Então vamos montar. Bom, começando um novo dia. A 116i tá aqui. A 316i, né, tá aqui. A gente vai agora começar a montagem dos comandos. Mas cadê os comandos? Já estão lá? Não, não estão lá. Estão aqui ó. Deixa eu pegar uma lanterna aqui. A gente vai lá atrás, na piscina. Eu tenho um banho químico aqui. Tá? E esse banho químico, ele está aqui ó. Não é que tá muito escuro? Olha lá. Aqui, nós temos um banho químico, tá vendo? Todas as peças estão aqui dentro. Elas estavam amareladas, cardidas, coisas que tá feio, 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 feio mesmo. Então vai ficar mais ou menos por uma horinha aqui dentro. E depois a gente vai tirar esses comandos aqui. Vai lavar eles bem. Vai secar, lubrificar e começar a montagem. Vai ficar zerado. E o pessoal que me pergunta aqui, banho químico é esse que você usa, Marco? O banho químico é o do Bugas, tá? Esse aí é o Clean Parts do Bugas. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Ou então você joga aí, Bugas, lá no Google e vai encontrar o contato dele, tá? O Instagram dele é o arroba Bugas25. Então pode chamar ele lá também. Faço muito programa no Instagram também. O produto é top, gente. Bom demais. Meus amigos do YouTube, chegamos agora aqui no ponto onde o carro ficou sincronizado. Lá tem a ferramenta da Raven, tá? Porque essa ferramenta da Raven, elas são três módulos para os motores CHPs. Tanto os motores que são sem valvetronic, quanto com valvetronic, tá? Então, os dois comandos agora sincronizados lá, tem um pino inserido lá embaixo no cárter que trava o virabrequim, onde os pistões estão alinhados. Ferramenta no lugar, 20 N de torque nos parafusos, depois mais 180 graus. Que você não precisa puxar 180 de uma vez só. Pode puxar duas etapas de 90 aqui, que tá dentro, tá? Agora eu tô com o tensor no lugar, eu vou remover as ferramentas. E vou gerar o motor manualmente. Dendo tudo certo, bacaninha tudo, beleza. A gente vai vir e vai instalar esta junta aqui, ó. Que é uma junta da Elring, tá? Marca top, simplesmente top. E aqui eu quero mostrar pra vocês em primeira mão, saindo mais uma bancada aí, ó. Bancada essa que foi feita pelo Dalvo. Parabéns ao Dalvo aí, comenta aqui embaixo, parabéns. Ó, ficou bonita a bancada aí. Isso que é uma bancadinha móvel, quatro rodinhas malucas, ó. Show de bola, né? É isso aí. A oficina tá meio zoneada, que a gente tá dando uma organizada aqui. Vai ter treinamento de ar-condicionado hoje aqui na oficina, né? Eu vou deixar o link da minha loja virtual aqui, que é o climotos.com.br. Você pode entrar lá e ficar atualizado quando vai ter novos treinamentos que vai ser vendido pela nossa loja virtual, tá bom? Treinamentos esses que são necessários hoje pra oficina mecânica e a mecânica tem que se atualizar. Se não se atualizar, não vai pra frente, tá bom? Comenta aqui embaixo se você quer se atualizar, se quer fazer parte dos treinamentos aqui na oficina. Tudo montado, tudo lindo, bacana. Eu sempre passo um cordãozinho bem leve de silicone, que é batidinho com o dedo aqui. E nos cantinhos vivos aí pra montar a tampa, tá? Não é aquela borrada de silicone, mas tá aí, ó. A tampa tá aqui, já limpa, junta nova, junta essa que é a E-ring. E agora é só montar a tampa e ser feliz, tá bom? Agora a gente vai dar uma olhada no restante aqui do carro, tudo certinho, começar a remontar ele. Olha que a gente lavou o coletor, lavou tudo, lavou o motor por baixo, tudo. E vamos deixar ele funcionando pra identificar possíveis outros vazamentos, tá bom? Agora sim, o BMW aqui é a tampa de válvula montada, algumas fiações passadas. Agora a gente vai começar a botar o suporte do módulo, passar toda a fiação do módulo, instalar tudo, botar a vela, bobina. E então vamos ligar todos esses chicotes aqui. Tem bastante fio, ó, vocês estão vendo? Por que eu gosto de tirar isso? Porque fica mais fácil de acessar a tampa de válvula desse lado aqui. Ligou, resetou, programou, tinha que programar, fez tudo direitinho, dá na chave e vamos ser felizes. Mais uma 316i aí, restaurada. É isso aí meus amigos, agora sim, BMW 316i já funcionando. Pode ver, ó, serena. Deu a primeira partida dela. Se você notou no vídeo que tá dando um flash aqui, não se assuste, tá? Tem xenon aqui embaixo no farol de milho e ele tá dando umas tiltadas aí, tá dando uns fretezinhos. Bom, deixa eu pegar a câmera aqui, ó. Isso, ó. E vamos andar. Posso ir lá pra baixo não, porque não vou mostrar a placa do carro não. Mas aqui tá sem a capa, né, pra poder refrigiar que o carro tá ligado. E agora o carro tá aqui, ó, funcionando muito bem. Deixa eu tirar o zoom aqui. Boa boa. Opa, aqui. O carro tá aqui funcionando muito bem. Sem lâmpada de avaria, sem nada. Eu não passei scanner, não resetei nada ainda, não programei, não fiz nada. Só fui eriva e dei partido. Olha o 5W30 novo, filtro da Rengist novo, junta da tampa de válvula da Euring nova, rentetores novos. É isso aí. Aqui, esse paninho está aqui pra proteger esse porne positivo, tá? Não queremos curto circuito em momento algum. Agora é montar os acabamentos, botar o carro no chão, mandar e ver como é que ficou o restante. Aqui dentro. Tá lá? Tá bem. Só tem um aviso de capô aberto, né? Mais nada. Capô e porta aberto. Sem luz de injeção, sem luz de avaria, sem nada. Então é isso aí. BMW pronta. Depois a gente vai dar uma aceleradinha nela e coisinha. E se você quer ver o passo a passo, em tempo real, como que é feito o serviço criando a oficina, segue aqui, ó. Arroba Climotos. Me segue no Instagram. Vamos bater aí, ó. Já estamos aí com quase 11 mil seguidores. Vamos bater os 20 mil esse ano. Pelo amor de mim, me ajuda aí. Vocês são uma família de quase 100 mil aí assistindo a gente. Vamos bater pelo menos 20k aí no Instagram. Aí, ó. Arroba Climotos. Segue nós aí. Dá essa força aí. Rapaziada, olha só. Tô finalizando aqui a nossa 316i. E chegou uma caixa aqui pra mim, tá? Eu já sei de quem que é, da E-Master de elevadores. A nossa parceiraça aqui, E-Master. Quer acompanhar aí, vai tudo? Não é nem que tá aí, é da tarde do elevador, né? Tá curioso, tá aí pra saber o que que é. Vamos abrir isso aqui, né? Vamos. Vamos ver o que que é que chegou aqui pra nós da E-Master. Pra começar assim, a E-Master é uma parceira nossa, que eu já falei em outros vídeos. É uma parceria de amizade, de carinho, né? Que foi... Quando a gente mais precisou, foi a única empresa que acreditou na gente. É a única empresa que eu bati na porta e disse, olha, tô no nome do SPC, tô fudido, tô sem dinheiro, preciso do elevador. Ajuda aí, né? Eu disse, me ajuda. E ela disse assim, vou confiar em você, hein, não me decepciona. Mandou um elevador, mandou 10 boletos, estão todos pagos. E aí, tem mais... Hoje tem três E-Master na oficina, né? E tá vindo quarto aí. Então, a minha parceria com eles é isso, entendeu? É respeito, é carinho, é admiração. Eita, nóis, cara! Olha a chave da Milwaukee. Copinho. E a camiseta. E a camiseta. Eu tenho coleção inverno e verão de camisetas da Emárcia, né? Aham, eu adoro essa vermelha. Ah, esse aqui é diferente. Vermelha. Mais uma, obrigado. Tá bom, xuxa. Mais uma camiseta aqui pra nós. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Eita. Olha, tem meu nome. Tem meu nome. Deixa eu abrir isso aqui. Minha caneca de tomar café todo dia agora. Deixa eu lá mostrar pra pessoal. Nossa, olha só, é sim, tem meu nome. É, mas não tem um jeito. Emárcia, né? Cinco anos de garantia, ó. Vai desfocar. Desfocou. Aqui nem a Johnny fala. Samba. Vai desfocar. Vamos ver aqui se acerta o foco. Mas também o foco tá lá na... Ali, ó. Cinco anos. Klein Motors. Remaster. Única empresa com garantia de cinco anos. É isso aí. Muito obrigada. E mais uma ferramenta da Milwaukee pra nós, né? Ó, quem quer comprar ferramenta, tem um monte de soficina.com.br, você pode ir lá e comprar suas ferramentas, tá bom? Na descrição aqui tem até um link, meu, não sei se tá válido ainda, pra você comprar um elevador com desconto. Então, compra lá. Se você quiser, fica à vontade. Curti demais. Obrigadão, Johnny. Tamo junto sempre. Galera, tudo bem? Olha aí. Agora as proteções estão limpas. Deixa eu passar o carro do ovo, né? Patrimônio nacional e brasileiro. Sempre que eu pego a câmera, eu passo o carro do ovo, do aempim, o carro da verdura. Ó, o carro do ovo já passou um pouco, né? Vamos lá. Ó. Proteções já foram lavadas, tá? O carro por baixo agora tem que ser também, dar mais uma jateada nele aqui. Mas é isso aí. Vamos montar tudo, botar no chão, lavar o carro e entregar pro cliente que o carro tá pronto. Os vazamentos foram todos tirados. Aqui, aquela mangueira do câmbio que foi cortada, né? O que a gente fez? A gente apertou bem as broçadeiras, encaixou, parou de vazar. Mas, corretamente seria trocar essa mangueira. Mas a mangueira não tem condicionária e se tivesse, seria um valor bem abusivo aí, por sinal. Bom pessoal, BMW pronta. Agora é só dar um banho no bicho, entregar, passar aquele preteadorzinho nas rodas e o cliente sair daqui feliz da vida. Quero agradecer a vocês por ter acompanhado mais um vídeo aqui da Clive Motors. Na descrição do vídeo nós temos nosso endereço, e-mail, tudo aí. No Instagram, aqui que vocês estão vendo, tem um botãozinho em contato. Você pode entrar em contato diretamente com nós ali também. O WhatsApp é da empresa, tá? Deixa eu ligar esse tempo aqui. Aqui, isso, pronto. Ficou melhor. E se inscreva no canal, compartilha, deixa aquele like, comenta. Faz tudo que tem que fazer. Ajuda a gente a crescer aí. Segue no Instagram. Isso fortalece cada vez mais nossas redes sociais. E, consequentemente, a gente consegue trazer boas parcerias pra vocês também. Na descrição do vídeo tem também nossa loja virtual, que é o claimotos.com.br. Você pode fazer suas questões de filtros lá, se precisar. É uma loja ainda bem simplória, mas logo, logo aí, com bastante trabalho duro, ela vai se tornar uma loja bem completa aí pra atender todo mundo. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.